Você vai precisar de 3 ovos, 15 gramas de maisena e 375 gramas de açúcar. Separo a gema da clara. Nessa receita eu vou usar apenas as claras. Vou bater as claras até elas ficarem em neve. Quando as claras estiverem em neve, eu vou adicionar metade do açúcar, bater e aos poucos adicionar o restante do açúcar. A textura da clara já vai mudando. Mexo bem. Depois de 4 minutos batendo, eu adiciono a maisena e bato mais aproximadamente 4 minutos. Para fazer o pirulito, você vai precisar de palito de sorvete ou canudos coloridos. Esse canudo não é de plástico, ele é um canudo de papel que vende em lojas de embalagem. Fita de cetim, saquinho de embalagem, bico de confeiteiro, da sua preferência, papel manteiga e corantes de cores diversas. Eu peguei a massa do suspiro, adicionei umas gotinhas de corante vermelho e umas gotinhas de corante marfim para dar esse tom. Sem o marfim, eu jamais iria chegar nesses tons que eu cheguei com os corantes. Olha só que incrível que ficou o verde, ficou muito lindo. Então, eu super recomendo vocês a misturar também um pouquinho os corantes. Na forma, eu coloquei papel manteiga e coloquei a massa de suspiro dentro do saco de confeitar com o bico de confeiteiro. É só ir apertando e fazendo círculos assim com a mão. E você para quando você achar que o tamanho está legal. Nesse daqui, eu vou tentar fazer a cabeça do Mickey. Dando uma ajeitadinha. Agora é só colocar o palito. Se você quiser fazer apenas a rosa, então é só você fazer o círculo, colocar o palito e já está pronto. Nesse daqui, eu coloquei um pouco do verde e um pouco do rosa. No começo, ele não saiu muito as duas cores, mas depois foi. Eu intercalei assim as flores para caber várias na mesma forma. Esse daqui é o mais fácil que tem e é o mais fofo também. É muito lindo, é uma nuvenzinha. E fica encantadora, é muito charmosa. Imagina só você receber uma lembrancinha dessa, que lindo. Eu fiz vários modelos nessa forma diferente, de várias cores, para vocês verem como que dá para brincar com a massa do suspiro. E como que fica lindo para você dar de lembrancinha em alguma festa. Dependendo da sua festa, você faz tudo de uma cor só, que também fica super lindo. Eu vou levar para assar por aproximadamente 40 minutos no forno a 120 graus. A temperatura não pode estar mais do que 120 graus. Depois de 40 minutos no forno, já está pronto o nosso suspiro. Agora é só tirar com jeito do papel manteiga, embalar e servir para o pessoal. Ficou assim o nosso pirulito de suspiro. Uma doce lembrança. Espero muito que tenham gostado. Tente reproduzir na casa de vocês, para dar de lembrancinha para uma festa. Se não é inscrito no canal, já se inscreve para ficar por dentro sempre das novidades. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.